Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é, parece que já é uma tradição. No dia de finados, hoje 2 de novembro de 2019, é a chuva. Chuva caindo na cidade de Colatino. São mais ou menos nove e pouco. E a chuva realmente cai na cidade de Colatino, neste dia de finados. Então dizem que é uma tradição, é uma constante, né? Algo que sempre se repete e está aqui em Colatino. Então, chuva no dia de finados, dia 2 de novembro de 2019, sábado. É, então, olha a chuva pessoal, tira a roupa do varal. Quem vai para o cemitério visitar os túmulos de entes falecidos, vai ter um pouquinho de dificuldade nesta manhã. Shalom, a paz de Cristo Jesus, para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus.